Terapia, aí comecei a tomar remédio Comecei a tomar remédio, era um monte de remédio Dava mais ou menos uns 1.200 reais de remédio por mês Aí o Sérgio me levou pra poder vir lá no... Primeira coisa foi o LHC, vamos lá Primeira coisa foi o LHC, o Sérgio levou na minha casa Minha mãe limpava a casa e eu vomitava Com o LHC mesmo eu não vomitava mais Aí depois, fui numa palestra Que tinha o... foi aquele médico lá do Sérgio Libanês Esqueci o nome dele Aí ele pegou e falou, começou a falar de suplementação Eu falei assim, ah, vou rasgar 200, 300 conto aí E vou comprar o Omega 13 e o dele Saber se vai dar certo realmente Você já estava diagnosticado com tumor? Não, já tinha feito cirurgia, já tinha feito tudo Já tinha feito até quimioterapia Mas eu continuava tomando muito remédio Há alguns muitos anos já, 3 anos tomando remédio Aí o que eu fiz? Fui lá tomar Não acreditava Sem certeza eu não acreditava 20 dias depois eu parei de tomar remédio Todos os remédios E hoje eu não tomo nenhum remédio mais Não toma mais, só no Trilite? Só no Trilite Tomo o Omega, tomo o dele, tomo o alho Tomo o Calma-VD E tomo... Calma-VD Tudo normal agora? Tudo Eu tomo 5 documentações Continuas E não paro Você sentiu que esse tumor ajudou alguma coisa no Trilite? No Trilite mudou minha vida Não deu minha vida Eu já não tomo nenhum remédio mais Não preciso tomar mais remédio Meu médico falou Ele pediu pra ver meu neurocirurgião Ele falou assim ó Porque eu não parava Eu não conseguia parar de tomar remédio Deixa eu ver atrás da cabeça Ah tá Não precisa mais nada Você acha que se você tivesse tudo num remédio Ia ser pior? Eu não seria eu Você ia ver eu babando Você ia ver tudo de ruim Eu não ia conseguir falar direito Eu não falava direito Poxa, você tá praticamente... Vocês estão vendo aqui Vocês estão vendo aqui Você me conhece de tempos aí No Trilite mesmo No Trilite Quiser na minha casa lá E por que que o médico fala tanto Que não é remédio, é remédio, remédio O que que você fala? Então Por que? O meu médico Ele falou que... Porque tem gente que não acredita Meu médico ele pegou e falou assim O que que você fez no parágrafo de tomar os remédios? Ele falou que eu tinha que desmamar o remédio Porque remédio não é bom E ele mesmo falou É um neurocirurgião Foi o cara que abriu a minha cabeça Aí quando eu comecei a tirar a suplementação Ele olhou toda a suplementação E aí? Isso você toma pro resto da vida Isso você toma pro resto da vida Isso você toma pro resto da vida Quando ele chegou no ômega 3 Ele falou assim ó Esse aqui eu não conheço Não tenho propriedade Então vai num pressionista E vê quanto tempo você pode tomar direto Mas esses daqui você não para Tudo então praticamente Falou pra tomar Aprovou tudo Sim Eu não tô falando de brincadeira Eu tô falando da verdade Corre Verdade Aí pessoal Aqui ó Papo dentro do banheiro aqui ó Do nada Tá? Aqui ó Depoimento mais um aqui Verídico Nutrilite pessoal Não tem saída Ah Nutrilite na minha vida não sai mais Se quiser comprovar Vai na minha casa lá Que você vai tomar Vai tomar lá de experiência lá É... Suplementação que mais tem Vai vendo pessoal Invista na saúde Pra não ter que investir na doença Certo? É isso aí Sucesso aí galera Valeu hein É isso aí Famílio Dead Pros empresa O que é isso?